aonde eu estou meus amigos estacionamento do atacadão da zona sul aqui na prudente de morais vamos fazer um videozinho aí até a integração só tenho a agradecer a vocês que gostam do nosso trabalho saindo aqui para prudente de morais sentido a integração acompanha o vídeo aí até o final que vale a pena meus amigos o vídeo hoje vai ficar top e vamos seguindo aqui na prudente de morais saindo aqui do atacadão e vamos em frente não esquece de deixar aquele likezão no nosso canal meus amigos isso é muito bom para o youtube recomendar nossos vídeos aí e vamos fazer esse vídeo correr o mundo vamos bater a meta assim aí de 50 milhões de visualizações vamos que vamos tudo é possível prudente de morais com amitas barros sentido a integração quem conhece comenta fala de onde você está assistindo esse vídeo eu respondo a todos vocês faço com muito prazer meus amigos gosto do que faço se você quer ajudar nosso canal estamos com um pix aí na descrição meus amigos qualquer continha a gente fica muito agradecido vamos passando aqui ao lado do arena das dunas que tem um viaduto aqui na prudente de morais e ali fica a arena das dunas vamos em frente ali é o nosso arena das dunas nosso estado de futebol temos uma passarela aqui na frente gasolina aqui tá cinco e trinta e oito meus amigos uma promoçãozinha boa aí viu show aqui também é sentido a br-101 sai na br-101 tem uns prédiozão ali na frente ó essa é a nossa prudente de morais temos vários vídeos aí no canal meus amigos vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo aqui vamos até a integração se você conhece comenta vários começa aqui nessa rua hoje eu tô indo devagar pra mostrar pra vocês melhor tem uma pracinha aqui que tá precisando de uma limpezazinha eita o trânsito hoje tá bom aqui na prudente de morais tem dia que não passa nem moto e gato fica enganchado mas hoje tá muito bom movimentozinho tranquilo a gente pegou a prudente de morais lá no atacadão o atacadão pra quem não conhece ainda meus amigos que tá novo ainda naquele lugar é onde era o hiper bom preço depois mudou pro max e agora atacadão vamos pegar aqui no sinal à esquerda pra o lado da integração rapaz aí vendendo uma raiva vários ambulantes aqui nesse sinal se não é demorado o pessoal aproveita pra fazer aquela venda vamos pegar aqui à esquerda meus amigos aqui direto é prolongamento da prudente aí pra banda de satélite parna-mirim e aqui à nossa esquerda a integração ali na frente tem aquela torre lá na frente fica o parque de natal o sinalzinho aqui é uma benção já estamos na integração aqui na esquina tem o posto BR tem uma pracinha aqui à esquerda várias pés de árvore eita meus amigos tem um pouco os vídeos aqui pra esse lado tem uma loja aqui que vende churrasqueira telha ecológica vários comércios oficinas é Cossil Cossil acho que é uma construtora às vezes nos prédios aí a gente vê o lugar deles aí em cima aqui a nossa esquerda vai sair na lateral do shopping do Natal Shop que fica em frente ali o Via Direta aqui à esquerda vai sair lá no Natal Shop na BR-101 Mirassol vamos até a BR-101 ali a gente faz o retorno e finaliza o vídeo a integração ela vai sair direto na BR-101 que é o bairro de Candelária estamos aqui no bairro de Candelária na integração ali na frente da BR tem Ferreira e Costa Ferreira Costa Home Center Ferreira Costa nunca fui nessa loja aí como prometido meus amigos chegamos aqui na BR-101 vou voltar aqui muito obrigado a todos um forte abraço e até o próximo vídeo meus amigos e até o próximo vídeo